Para receber turistas no Natal, a Prefeitura de Vila Velha alegra a nossa cidade. Qual a importância do investimento da iluminação de Natal para o turismo da cidade? Vila Velha é uma cidade com grande potencial turístico. E uma forma da gente aumentar ainda mais os turistas do nosso município é o investimento na iluminação de Natal, que obviamente tem como objetivo principal fomentar, motivar o espírito natalino nas pessoas, mas também de cunho econômico, para que a gente possa gerar ainda mais emprego e renda no nosso município. Natal total em Vila Velha!